Muito boa tarde Santa Catarina, pontualmente meio de meia, hoje é quarta-feira, dia 30 de março e está no ar mais uma versão do jogo aberto para Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência, você sabe, essa é a casa do futebol de Santa Catarina. Começar o programa de hoje mandando um forte abraço, um beijo para esse cara que eu admiro muito, Sérgio Vieira. Alô Sérgio, beleza? Está aí nosso estúdio, Sérgio Vieira, completando mais um ano de vida. Quanto, Sérgio? 5.7, 57 anos de idade, conhecido em vários estádios de Santa Catarina e já registrou, quantos foram, Sérgio? 1.542. 1.542, é? 2. 2.542 gols registrados por essa lenda do jornalismo esportivo de Santa Catarina. Ele que é o nosso cinegrafista, tem o maior orgulho que ele faça a paz da nossa... Vem aqui, né, cara? Vem aqui, quem não te conhece hoje, mostrar? Pô, mas parabéns, hein? Ô, coisa linda. Alô? Não quer dizer, do céu, sei lá, não quero ser lá, pelo amor de Deus. Parabéns, tá, querido? Tudo bom, tu merece. Saibes que pés o meu número um, né? Obrigado. Só tem duro. É o melhor cinegrafista do esporte, só tem. Ó, tá aí, vamos ali, vamos ali, já, vamos ali, já, dá um abraço já, também. Ó, a mulher também tá dando aniversário. Deixa eu parabenizar esse cara que é fantástico. Pra quem não conhece Sérgio, eu acho que a maioria de quem, quem gosta de futebol, conhece Sérgio Vieira, né? Desde a época da TV Cultura, sempre fazendo grandes cenas, sempre aparecendo com um detalhe que muita gente não pega. Vou citar só dois exemplos, até muito recentes. Primeiro, a questão envolvendo o técnico Argel... E Eduardo Costa. E Eduardo Costa, a agressão Eduardo Costa e Argel. Só o Sérgio pegou essa imagem. Segundo, a cena do rimém, né? O primeiro gol em que o Rafael Costa fez a cena do rimém, o Rafael Moura, aliás, fez a cena do rimém, o Sérgio também pegou. Parabéns, Sérgio, baita profissional, um cara aplicadíssimo e que sabe das coisas muito mais do que muitos repórteres do futebol brasileiro. Ah, meu, eu ia te falar, é minha fonte de formação. Imagina. O telefone toca quatro, tá bom. Ô, Gustavo, a gente tá chegando aí pra cor, vou lá, não vou. Valeu? Isso aí não é uma fonte, meu amigo, isso aí é uma lagoa. É verdade. Parabéns. Valeu, Sérgio. Pois bem, feito o cara no meio social, polivalente, e aí, tudo certo? Tudo certo. Cumprimentas o Sérgio. O aniversariante, né? Só pra não perder o futuro normal, né? Isso aí, tá pinçoquinho. Pois bem, polivalente, o nome do novo técnico do Havaí finalmente foi confirmado. Eu digo finalmente, porque você não pode perder tempo. Tem que correr atrás do prejuízo no sentido de recuperar a última dessa rapaziada e também na montagem do elenco pra uma Série B que não vai ser fácil pro Havaí. Até porque o prazo dado seria um 24 horas e acabou ultrapassando, mas acho que isso fez muito bem pro Havaí. O nome de Silas é muito mais aceito pelo torcedor Azulga do que todos os nomes que foram citados até então. Esse gaúcho. Principalmente porque a balança estava entre o PC Guzmão, que era o nome do Gonçalves, e o Edson Gaúcho seria o nome do presidente. O Mucre e o PC, o Edson Gaúcho. Não, tá louco, rapaz. Tá querendo infartar o Mucre, né? O Mucre tá muito contente com o Silas. O Silas fez uma excelente campanha no Havaí e foi considerado o técnico do ano naquela quantidade que o Havaí fez o melhor campeonato brasileiro da sua história. Esse mesmo, o Silas, que também precisa recuperar o seu nome pro futebol brasileiro. Ele tem uma identidade muito forte com o Havaí. Isso é fato. Já viveu uma situação de amor intenso e de ódio extremado. É. Tá lembrado assim que ele saiu do Havaí? Sim. Foi para o Grêmio, existiu aquela situação de ódio extremado. Porque o Silas nunca mais vai pisar na resgada. Já pisou? Daquela vez... Já pisou? Que o saudoso presidente João Nilson Zunino recebeu ele com a seguinte frase. Eu deveria te dar um tapa, mas vou te dar um beijo. Isso. Então, essa situação é muito interessante no futebol. É o caso, realmente, da paixão pelo futebol. E tomara que o Silas volte pra recuperar a sua carreira. Também está precisando. O Silas sabe mais do que ninguém disso. Por que é que eu digo isso? O Silas passou por Grêmio, Flamengo, América Mineiro, passou pelo Ceará. Há duas equipes do Catar e a portuguesa. Na maioria delas, o Silas não foi bem, né? Se saiu bem no Ceará, sendo campeão em vida da Copa Nordeste, campeonato cearense. Na portuguesa, assumiu pra tirar a portuguesa de uma situação ridícula que vivia no campeonato. Acabou não conseguindo. Então, nos altos e baixos, tomara que recupere todo o alto necessário na equipe do Havaí. Vai ser um trabalho intenso, difícil, complicado. E que o Silas vai ter também que bater na tecla da contratação, como bateu Marquinhos na coletiva ontem. Se o Havaí não contratar, Silas também não faz milagre. Com toda sua paixão também pela religião. E isso é um fato que o Silas traz na sua bagagem, a questão da religiosidade. E aí, infelizmente, às vezes leva para o vestiário. E assim, o fato de levar para o vestiário, eu não vejo problema desde que você não queira converter um cidadão. Esse era o antigo problema do Silas, que tomara que não exista mais. Porque, por exemplo, nós tivemos o papel de um cidadão. O Jorgin, que também é declarado evangélico, e por várias informações de bastidores, também era um técnico que trabalhava nesse sentido. De trazer, ó, vai para a minha igreja, ó, vai para a minha igreja. Deu certo no Figueira. Agora... Assim como o Silas deu muito certo na primeira passagem para o Havaí, que não deu na segunda. Então, tudo isso é um momento... E rezar faz bem, né? É, sempre. A questão espiritual eleva, pode ter certeza. Faz parte. Independente da religião. Mas, né, você não pode querer fazer o que isso fique muito claro dentro do profissional. Profissional, você faz o seu trabalho. E tomara que o Silas tenha toda a possibilidade de fazer um grande trabalho na equipe. E essas imagens aí, são imagens de arquivo, né, do Silas, naquele retorno dele para o estádio da Ressacada. Vários torcedores que já esperavam ele por receber. Estava lá o Muto? Ah, o Muto estava lá. De falar, não sei se o que fazer também. Aí estava lá o Silas sendo recebido pelos torcedores da Havaí, recebendo carinho. A gente sabe disso. É claro que é... Não só o Silas, mas vários outros personagens aqui em Santa Catarina. Quando tem o carinho do torcedor, a recepção é essa e é merecido assim que assim aconteça. Tomara que volte a ser assim. Tomara que o Silas tenha muito sucesso nesse seu caminho na Ressacada. Vai ser muito difícil. Primeiro trabalho do Silas. Essa sequência do Havaí é uma sequência perigosa dentro do campeonato catarinense. Tem Brusque, tem Figueirense. Brusque fora de casa. Figueirense no clássico no estádio Orlando Scarpelli. Quando provavelmente deva ser a estreia do Silas. Não sei se deve já contra o Brusque. Mas pode estrear no clássico. Seria ingrediente a mais para o clássico. É, eu acho que fica mais para o clássico. Depois tem o Guarani em casa. O único jogo que tem em casa nessa sequência. E o último jogo contra o Internacional do Lado. O Havaí tem que ter tranquilidade no estadual para começar uma boa Série B de Campeonato Brasileiro. Estreia. Hoje contra a equipe tem melhor aproveitamento no Brasil. Que é o Bahia que disputa o Campeonato Baiano e a Copa Nova. É, então, imagem que a gente conseguiu na internet e a rede mundial de computadores. Num dos momentos em que o Silas retornava ao estádio da ressacada. E está confirmado. Silas é o novo técnico do Havaí. Já tem data confirmada para a apresentação dele. Amanhã. Informação que acabou de ser confirmada, né? Tanto pelo perfil oficial do Twitter do Havaí, através do WhatsApp. O assessor de imprensa, aliás, está fazendo um belo trabalho com o Carlos Alberto Ferreira. Trabalhando de uma forma muito bacana. Lá no Havaí também informou para a rapaziada no WhatsApp rapidamente. E a gente volta a insistir. Outro detalhe. A primeira informação que surgiu foi através do perfil oficial do Twitter do Havaí. Que é interessante. Porque se passa... Eu não diria. Eu não diria isso. Mas de confirmação do Silas? De confirmação do Silas. É mesmo? É. Eduardo Fernandes trouxe a informação na sua última participação na Rádio Guarujá. Ah, então tá. Então, meus parabéns, Eduardo Fernandes. Meus parabéns. É porque eu não tinha ouvido a Rádio Guarujá. Agora você estava ouvindo. Era 11? Isso. Na vinda, acho que 11,58, 11,53. Pois é. Ele trouxe a informação. Pois é. E tu tá ajudando o carro, né, nego? Eu tô aqui, ó. Ralando, ó. Mas tô trabalhando. Exatamente. Eu ouvindo. Eu não estou trabalhando. Até porque me corrigiste se... Se não estivesse trabalhando, me corrigirias. Né? Exatamente. Pois bem. Então tá. Confirmado. Silas, o novo técnico do Havaí. Que faça um bom trabalho no Léo. Mais alguma coisa a colocar? Eu acho que Silas vai ser muito bem-vindo. Vai ser abraçado pelo torcedor. Mas sem contratar, não adianta ser o Silas, o novo técnico azul. Pois bem, polivalente, rolou no WhatsApp um áudio do Braga, logo na demissão do Raul Cabral. Rolou no WhatsApp, aí teve, inclusive, resposta da assessoria de imprensa do técnico Raul Cabral, falando sobre esse assunto. E também teve um pedido de desculpas do Braga. Assim, sinceramente, se ficasse só no áudio do Braga, não haveria necessidade, talvez, da gente mostrar. Mas como se desenrolou a história, teve que pedir desculpa, aí depois teve a nota do Raul Cabral, toma proporções em que o telespectador, obviamente, toma conhecimento e precisa saber os desdobramentos do fato. A verdade é que aconteceu isso aqui, quando o Raul Cabral foi demitido naquela derrota pro Joinville 1x0, o Braga conversou com alguém, soltou um áudio no WhatsApp, e esse alguém, gente boa, hein? Gente fina. Disparou em algum grupo. E na hora que disparou em algum grupo, polivalente era, né? Botou num grupo... Aliás, hoje, você fazer isso no WhatsApp, meu amigo, é algo terrível. Nem todo mundo é amigo. É. Pode ter certeza. Nem todo mundo é amigo. E o Braga aprendeu a lição. Pode ter certeza. Descobriu um desses. É, um cara que faz isso, pelo amor de Deus, sacanagem. Mas, enfim, olha só o que o Braga falou na demissão do Raul Cabral. Veio a público, a gente mostra aqui pra você. E o pior de tudo é que ele não é o maior culpado das coisas animais. O maior culpado das coisas ali vem dos superiores dele. Porque ele sempre foi certo, tá ligado, com as coisas. E que se ele não fizer o que os caras mandam, ele tava... também, né, cara? Mesmo fazendo o que os caras mandam, ele acabou indo pra... Porque acabou prejudicando... Porque acabou prejudicando ele. Tipo, ficou escalando um monte de jogador que não era pra escalar. Enquanto o time era pra ser um. Aí não ganhamos. Não fluiu. Acabou prejudicando ele. A diretoria incompetente... Mas é, mano. Perdeu o jogo pro João Envílio. Pô, cheguei no vestiário. Olhei pro Raul, Raul chorando, mano. Pô, fiquei com muita dó. Pois é. Aí, logo depois que vazou isso, a assessoria de imprensa do Havaí agiu rápido, como tem que ser. O Braga gravou um vídeo pedindo desculpas. O vídeo é esse aqui, ó. Primeiramente, boa tarde. Aqui é o Braga. Gostaria de pedir desculpas pelos áudios que estão rolando aí na internet, como todos já sabem. Pedir desculpas à diretoria, pelo que foi falado, aos jogadores, à torcida também, e também ao Raul. Por expor ele a uma posição que não vem ao caso. Queria falar que agora é página virada e estamos juntos pro próximo jogo contra o Brusque em busca da vitória. Então, o Braga colocou um ponto final na história, fez bem, no meu entendimento, porque às vezes você não coloca um ponto final na história, e aí fica falando, fica falando, fica falando, fica falando. Não, foi lá e resolveu, né? E outras vezes aconteceu situações semelhantes no Havaí, em que a gente dizia, por que alguém não vem e bota um ponto final? Foi o que aconteceu dessa vez, Cláudio. Qual é a situação triste de tudo isso? Primeiro, a imaturidade do Braga, porque do Braga ficou muito clara. Segundo, o áudio continua girando muito mais do que o pedido de desculpas do próprio Braga. Exatamente. Ó, teve também uma nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do técnico Raul Cabral, o técnico que é assessorado pela AV Assessoria, que distribuiu esse release aí, ó. Em nota, treinador Raul Cabral esclarece declarações do volante Braga. Ele que acabou sendo citado nos áudios, né? Em nota, treinador Raul Cabral esclarece as declarações. Jamais, durante seus nove anos de carreira como treinador, tendo nas categorias de base como profissional, o treinador Raul Cabral permitiu que terceiros interferissem na escalação de qualquer atleta sob seu comando em busca dos resultados positivos. O que o Braga teria insinuado essa situação no áudio. Dois, todas as escalações do treinador foram e serão pautadas pelo desempenho nos treinamentos e pelo minucioso estudo realizado do adversário durante a semana de trabalho, visando sempre a melhor opção em busca dos resultados positivos. Três, o treinador esclarece também que em nenhum momento chorou no vestiário após a derrota para o Joinville, como foi mencionado pelo referido atleta, que inclusive já entrou em contato para se desculpar pelas declarações equivocadas. Virando a página quatro, o que tem mais aí? É isso? É isso aí. Então são essas três principais pontuações que foram feitas pela assessoria de imprensa técnico ao Cabral. A decisão infeliz do Braga, porque ele foi desmentido na totalidade de tudo aquilo que ele falou. Pois é, exatamente. Imaturidade pura do jogador Braga. É, e um cara que estava jogando... Isso aí marca a carreira, hein? É, e um cara jogando muita bola, né? Estava bem. Braga estava bem, caiu como caiu todo o Havaí. Exatamente. Caiu no seu futebol como caiu o Havaí na totalidade. Tomara que possa ser bem aproveitado pelo técnico Silas, que é o novo jogador havaiano para aquele gol TV agora. É, e você fala assim, né? Essa história, ah, às vezes o cara fica marcado ali. De fato fica. Até hoje é comentado, por exemplo, aquele churrasco para comemorar a saída do Luxemburgo. E o Luxemburgo odeia os caras que fizeram o churrasco. Fica marcado pelo seguinte, até porque você vê que o próprio treinador Raul Cabral ficou ruim nisso aí. Quando assim, pô, Raul Cabral chorando, quando eu li, né? Ele ouvia aquilo ali, Raul Cabral chorando, assim, mas como? Que o Cabral vai chorar após uma derrota no vestiário contra o Joinville. E agora está sendo desmentido o Braga pelo próprio Raul Cabral. Pois bem, passada a régua, já falamos o que tinha para falar, isso se esgotou. Espero, né? Espero. Não, agora não precisa de uma nova coletiva para explicar a nota do Raul Cabral. Acabou? Acabou. Acabou. Morreu. É, morreu. Falar do Havaí ainda mais, porque ontem até então não se sabia quem era o técnico do Leão. Já se sabe, é Silas. E aí na entrevista coletiva de ontem, quem foi para lá responder as perguntas dos repórteres? Ele, o Anjo Loiro, Marquinhos Santos. Acabou a espera. O Havaí já tem um novo treinador. A primeira coisa é que eu vou assumir o comando técnico, né? Eu vou ser o treinador agora. Tá, foi só uma brincadeira do Marquinhos, para tentar quebrar um pouco o clima. Mas não deu muito certo não, viu? Mesmo sem jogar, ele teve que tentar explicar a fase que o clube passa. E como sempre, não fugiu das divididas. Esse negócio de planejamento, planejamento, ele só existe na vitória. Quando você começa a perder, todos os times são a mesmo fazer o mesmo planejamento. Derrubar o treinador, até porque mandar os jogadores embora. Nunca vi mandar um plantel, até mesmo 20% do plantel ir embora e ficar com o treinador. Com a saída do Raul Cabral, o Havaí ainda está atrás de um novo treinador. Vários nomes já foram especulados. E o Marquinhos não gostou de alguns deles. Eu vi alguns nomes, tem outros nomes, eu acho que deve ser piada, não pode ser verdade, mas isso aí são especulações. Mas um nome desses especulados tem a aprovação do galego e de boa parte da torcida. Silas, responsável pelo acesso à Série A em 2008. Eu particularmente, tive os três anos, trabalhei com ele no Havaí, foram três anos de sucesso. É um cara que vai vir aqui, já conhece o clube, é um cara que já trabalhou aqui, é um cara vitorioso. Rapaz, essa rapaziada da comunicação do Havaí não dá ponto sem nó. Trabalho bem feito pela sorrinha de imprensa do Havaí. Carlos Alberto Ferreira. Carlos Alberto Ferreira colocou o Marquinhos. Marquinhos, vai lá, solta o nome do Silas e vamos ver nas redes sociais o termômetro. Como foi muito bem aceito, a conversação já existia, o Silas foi confirmado. Daí o Marquinhos solta aquela ainda, estou falando de alguns nomes aí, só pode ser piada. Até porque o termômetro já apontava a rejeição, a Edson Gaúcho, intensa e a PC Guzmão não foi diferente. Exatamente. Está tudo falado então sobre o Havaí, polivalente. Agora a gente só espera a chegada do Silas e para que ele consiga recuperar se passar o Havaí. Será que a calmaria volta é ressacada? É verdade. De momento ruim vive o Havaí. Exatamente, precisa dar a volta por cima. A gente vai para uma rápida parada, se ligou a TV agora, está confirmado o novo técnico do Havaí. É Silas, foi confirmado agora há pouquinho, em primeira mão, informação dada por... Eduardo Fernandes. Da Rádio Guarujá. Rápida parada, a gente volta já já. No futebol, nossos goleadores humilharam com golaços. Quer ver só? Badinho, cobrando falta para o Figueira, botou lá dentro contra o Inter de Lares. Cecel do Guarani, humilhou o marcador do metrô e fez golaço. E bom que a gente esteja preparado para a hora, garra. Essa menina, pelo jeito, não estava. Tiago Rodrigues, sempre preparado, pegou esse chute do Lucas Gomes, a Chapecoense. Danilo também estava preparado no cabeceio do Brusque e foi buscar para a Chape. O goleiro que foi procurando espaço dentro do Alvinegro e agora garante, já quer chegar ganhando o título. É meu primeiro ano aqui, eu já quero ganhar um título. Então, eu tenho ainda esperança, sabendo que, como falei anteriormente, esse jogo é mais que importante para nós. Em dia 49, podemos falar do Figueira, tá valendo? Vamos de Figueira agora? É nóis, vamos nesse então. Seguinte anos, nos últimos três jogos, o furacão do estreito teve números sensacionais. Nos três últimos jogos, três vitórias. Seis gols marcados e nenhum gol sofrido. Com a defesa segura desse jeito, a esperança do torcedor aumenta. Mas logo num momento importante como esse, o Figueirense perde uma das maiores lideranças no sistema defensivo. O zagueiro Marquinhos, com estiramento de grau 2 na panturrilha. Não volta aos gramados em menos de um mês. A saída de Marquinhos por lesão é de fato uma perda muito grande para o Figueirense. Mesmo assim, a defesa continua sólida, segundo Gatito Fernandes. O goleiro que foi procurando espaço dentro do Alvinegro e agora garante, já quer chegar ganhando o título. É meu primeiro ano aqui, eu já quero ganhar um título, então eu tenho ainda esperança, sabendo que, como falei anteriormente, esse jogo é mais que importante para nós, para continuar mantendo essa esperança de chegar no último jogo com a possibilidade de chegar lá em cima. Para o jogo contra a Chape, Jaime deve ser mantido no lugar de Marquinhos. Já foi assim na partida contra o Griciúma. Mas a diretoria está preocupada e busca reforços para a saga. Rafael Lima, criado nas categorias de base do Figueirense e atualmente na Chapecoense, é um nome forte. Para as laterais, outro setor que preocupa a diretoria, ainda não há especulação sobre quem pode vir. Aliás, o rumor que circula é que tem gente de fora de olho em lateral do furacão. O Botafogo teria sondado Marquinhos Pedroso. A diretoria nega. O que se sabe é que é hora de trabalhar com o que se tem nas mãos. Tem Chapecoense e Havaí pela frente. E Gatito está pensando na defesa, mas no ataque ao Vinegro também. E agora estamos criando mais opções de gol, então eu acho que isso vai ser fundamental. A chance que nós tivermos, temos que fazer para não sofrer depois. Então tá, tá dito, seu Gatito. Vamos falar agora da Chapecoense. Dois jogadores foram apresentados, dois caras confirmados como novos reforços da Chape. E na tela para você, o primeiro deles é quem? Olha lá, Claudio Wink, 21 anos, lateral direito, 1,84. Estava no Elas Verona da Itália, antes disso atuou no Internacional. E um outro jogador conhecido em Santa Catarina, o terceiro clube dele aqui. Passou pelo Criciúma também, além de Figueira, né Claudio Wink? Sim. O Diguinho. Ele não quer que seja... Ai, perdão, desculpa. Rodrigo Andrade, 28 anos, meia, 1,77. Passou pelo Osasco Aldax. Antes disso, Flamengo, Canoas, América, Botafogo, América de Goiás, Ceará, Londrina. O 15, Prascaba, Alusa, o Figueiro, o Bragantino, o Brasiliense, o Rico, enfim, Criciúma e, como disse por último, Osasco Aldax. Ele saiu do Osasco, uma situação em que o técnico Fernando Diniz, né? Chegou lá e disse assim, ó, ou é ele ou é eu. Ficou o eu, o Fernando Diniz e saiu o Rodriguinho. Tomara que o Diguinho, o Rodrigo, como queiram, consiga fazer uma boa carreira na Chapecoense. Não foi bem no Figueirense e não foi bem no Criciúma. Mas estava bem no interior de São Paulo. Já o Vink, o Cláudio Vink. Ah, rapidinho. Era o artilheiro. O artilheiro, muitos artilheiros do Campeonato Paulista. Já o Cláudio Vink, que é sobrinho de Luiz Carlos Vink. Ah, sabia. Isso, que é ex-jogador do Grêmio, também não conseguiu muito sucesso na futebol gaúcho. Mas são jogadores que vêm para compor o grupo. E na composição do grupo, a Chapecoense está muito bem. E a gente tem que botar mais um detalhe aí, que a Chapecoense, ela pinça jogadores. Sim. Os caras estudam e tal, ninguém chega lá por acaso, não. Eu imagino que são caras para somar. Mas está perdendo um bom jogador. Pois é, então a informação que chegou para a reportagem do jogo aberto é a seguinte. Rafael Lima foi sondado através do empresário dele, sondado no sentido de... E aí, qual o salário? Qual é a situação do Rafael? Contrato do Rafael Lima vencendo com a Chapecoense no dia 30 de maio. E quem estaria interessado, além do Figueirense, outros três times. Mas é claro que eu imagino que para o Rafael pese a situação, o Figueirense sem florir, para ele voltar para perto da família. Ele ainda tem 30 anos, tem pelo menos mais de 4 anos para jogar bola e é um baita jogador. É um bom jogador, foi o melhor zagueiro ano passado no futebol catarinense. E se acertar com o Figueirense, é uma boa para o Figueirense. O Figueirense recentemente fica abaixo do Marquinhos e a definição da sua zaga ainda tem problemas. Já se sabe que Mirley não desce de fular. Bruno Alves está bem, tem a confiança do torcedor, mas a vinho do Rafael Lima seria muito interessante. Rafael Lima, que conversa com o empresário dele no domingo, onde serão apresentadas as propostas dos clubes que sondaram, fizeram essa sondagem, esse contato inicial. E aí ele vai conversar com a Chapecoense, só que o contrato vencia 30 de maio. Vão renovar ou não vão? Que condição vai ser renovada? Ao que parece, Guto Ferreira não é muito adepto do futebol do Rafael Lima. Já deu essa impressão em vários momentos. Exatamente. Uma pena para a Chape. Não, ruim para a Chape. Bom para o Figueirense. Exatamente. Média 54, mais uma rápida parada depois do intervalo. Ah, não falaram do meu time ainda. Relaxe. Daqui a pouco a gente fala. Olha lá. Veio que o segundo turno agora ficou um pouco mais complicado pelo fato da Chapecoense. A frente de Joinville está à frente também. Quatro pontos é uma diferença muito grande. Com o último empate fora de casa, o Inter de Lages tem a responsabilidade de vencer o Metropolitano no próximo jogo, no sábado, no estádio Vidal Ramos. Isso é jogo aberto SC. Voltamos com o jogo aberto SC. Terceiro bloco a gente abre falando do Criciúma. Ainda está na disputa pelo título do retorno. E aí a pergunta foi mais ou menos essa para o goleirão Luiz. Fala para a gente Luiz. Ainda dá para chegar lá? Eu creio que o segundo turno agora ficou um pouco mais complicado pelo fato da Chapecoense. A frente de Joinville está à frente também. Quatro pontos é uma diferença muito grande. Nós temos só apenas um confronto com a Chapecoense na última rodada ainda. Mas creio que a cada partida a gente vai procurar vencer. Porque eles têm um confronto direto entre eles também. Mas nós não podemos deixar de lutar até o final. Porque quem sabe lá na frente lá. Até provavelmente chegar no último jogo a gente pode estar brigando ainda para conseguir esse segundo turno. Essa briga aí pelo segundo turno ainda vai dar o que falar, hein Claudiane? Tanto lá em cima como lá embaixo. Mas acredito que a Chapecoense leve com tranquilidade lá em cima. Vamos falar do Joinville, pode ser? A gente consegue falar do Jack agora? Então vamos falar do Joinville. Um abre aspas para o menino Juninho, meio atacante do Tricolor Norte Catarinense. Outro time, assim como o Criciúma, que está na briga pela disputa do título do retorno. Nós jogadores gostamos de jogar. Bacana. Jogar na quarta e no sábado, ainda que tenha média de idade baixa. Pés em campo. A semana cheia será benéfica para acertarmos o que precisamos e melhorar o que tem dado certo. O tempo passa rápido e vamos trabalhar forte para chegarmos sem problemas e atingirmos os três pontos na Arena Joinville. Esse Joinville e seu polivalente. que tem doze pontos, treze, perdão, treze pontos, está na briga com a Chape. E tem um caminho muito mais tranquilo que a Chapecoense nos próximos jogos. É. Tem um confronto direto. Aí esse confronto em Chapecó, o que deve pesar para o Joinville. O Joinville está longe de ter um time que possa decidir o campeonato, mas está longe mesmo. Tem um técnico muito qualificado. Só que também tem que contratar a mesma coisa que falamos com relação ao Havaí. Vamos falar agora do Inter de Lages. Boa tarde do Dandemenec para você. E ela vai falar, viu, Claudio Miranda, sobre um jogador importante que está voltando. Na sua opinião, quem deve ser o cara? Está voltando. Neto Volpe. Neto Volpe e tal. Gostou do gesto. Eu achei que estava fazendo a doceia do caranguejo, juro. Neto Volpe está voltando. Boa tarde do Dandemenec. Boa tarde, Gustavo. Com o último empate fora de casa, o Inter de Lages tem a responsabilidade de vencer o Metropolitano no próximo jogo, no sábado, no estádio Vidal Ramos. Para isso, o técnico vaguinho não deve mexer muito no time, não. A volta do goleiro Neto Volpe também anima a equipe. E precisando de resultado e também de um bom desempenho e do apoio da torcida, o clube está com promoção de ingressos. Os sócios poderão comprar dois ingressos no preço de um. Os bilhetes promocionais já estão à venda na loja do clube, no centro de Lages. Eduarda Demenec para o Jogo Aberto SC. Valeu, Dudinho. Obrigado pelas informações. Agora vamos passar no nosso WhatsApp. 48-9135-8063. Quem interage conosco é esse cidadão aqui. Olha lá, o moço. Olha, rapaz. Quem é? É ele? Sem contratação, o Havaí vai ter que trazer o Silas Malafaia. É o Flaviano Bela Vista. Abração do Bolivalente. Boa, hein? Boa, muito boa. Ou seja, o cara vai ter que fazer milagre. Vale pela piada, né? É, exato. Não precisa explicar a piada, né? Dá, na hora. É boa a piada, né? Valdir, São José, Claudinho, o que você pautaria de Chape e Figueira? Chapecoense e Figueirense vai ser o melhor jogo da rodada, certeza absoluta. Outro grande jogo internatural e metropolitano. Chapecoense e Figueirense. Pra Chapecoense e a decisão do título. Valeu, Bolivalente. Grande abraço. Jogo aberto esse dia de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Ligou a TV agora? Olha, esse moço aí, Silas, colocou pra ressacada. Tchau, gente. Até amanhã. Viva! 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 Viva!